Hoje é o dia da minha vitória Em Jesus eu sou um overcomer Não importa o quão grande o problema é Jesus é a vitória da minha vida Oh, vitória, minha vitória Jesus é a vitória da minha vida Oh, vitória, minha vitória Jesus é a vitória da minha vida Hoje é o dia da minha vitória Em Jesus eu sou um overcomer Não importa o quão grande o problema é Jesus é a vitória da minha vida Oh, vitória, minha vitória Jesus é a vitória da minha vida Oh, vitória, minha vitória Jesus é a vitória da minha vida Oh, victory, my victory Jesus is the victory of my life Jesus is the victory of my life